e hoje eu tô me sentindo um bagaço a minha filha esses dias falou assim pra mim não é possível você deve ser bipolar porque você tá rindo de repente você chora aí você começa a rir de novo se eu sou bipolar ou não eu não sei eu sei que eu ando sentimental demais sempre foi muito chorona sabe daquelas que eu vejo um cachorrinho na rua já choro e hoje me aconteceram duas situações que mais chorei demais vim chorando tô aqui na rodoviária esperando a minha mãe amada que vai chegar de São Paulo depois de meses sem vê-la passar o dia das mães comigo mas eu tava na rua hoje sair com os cachorrinhos de repente eu vi um trajeto que eu não costumo fazer com os cachorrinhos e resolvi fazer o raio do trajeto e vi uma coisinha assim pequenininha eu não sabia se tava se mexendo se era o vento eu olhei e falei assim acho que é um passarinho né era uma coisinha desse tamanhinho uma coisinha marronzinha paradinha assim aí eu fui pegar pra ver se ele tava morto e não tava eu não sei se ele caiu do ninho porque ele era filhotinho pronto aquilo ali foi o suficiente pra eu ir pra minha casa chorando em prantos passou uma mocinha com namorada ela falou não ele é filhotinho deve ter caído ninho daqui a pouco a mãe passa pega ele se ela não pegar e se ela não enxergar e o que que ele vai comer ela falou não eu vou ali fazer uns negócios na volta vejo se ele tiver aqui ainda eu levo ele pra minha casa eu falei tá bom mas você pra casa chorei barbaridade ai tá daí na vinda agora pra rota viária uma chuva uma chuva absurda e o trânsito assim bem congestionado eu vi um moço pedindo dinheiro nos carros procurei aqui não tinha 50 centavos eu não tinha falei meu deus do céu nessa chuva deve estar com fome deve estar com frio todo molhado mas me cortou demais o coração aí eu lembrei que na aqui no banco de trás eu tenho uma sacola um roupa pra dar sabe aí eu peguei tira uma jaqueta dele pra ele mas ele ficou tão feliz aí eu pensei cara como como é fácil você levar alegria e levar alegria pra uma pessoa uma coisa simples uma jaqueta hoje de manhã vi um cara sentado num cantinho segurando um copinho de leite sem café com leite que ele pense meu como a gente às vezes reclama né nós temos os nossos filhos em especial o meu cainã com a esquizofrenia que me faz sofrer muito muito mas contudo ele tem amor ele tem um lar ele tem comida e muito amor muito amor da minha parte da minha mãe da minha filha sabe ele todas as noites ele tem uma boa cama pra dormir o alimento e aí eu olho assim e penso caramba como a gente reclama mas a gente reclama sem necessidade porque nós temos todos os órgãos funcionando se não temos alguma coisa de bom e de melhor a gente tem do que tá ali na rua pedindo implorando por um pão e não importa se você se ele tá pedindo dinheiro pra consumir droga ou bebida porque eu imagino que às vezes só na base da cachaça mesmo pra manter o corpo aquecido pra esquecer as mazelas da vida julgar julgar que eles estão ali poderiam estar trabalhando é tão fácil mas nem que os filhos da gente às vezes dão oportunidade de trabalho quem dirá pra um pobre coitado desse tão gentil nossa hoje eu tô a verdadeira flor sensitiva mas eu queria te levar um recado pra esse dia das mães se você tem a tua mãe beija 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 abraça faça todas as vontades porque a gente é mãe e a gente faz tudo por um filho elas fizeram e fazem pela gente se você não tem mais a tua mãe te ajoelha no quarto ora fala com ela ela te ouve eu tenho certeza e se puder vai num asilo visitar tantas mãezinhas abandonadas tenho certeza que a tua mãe lá de cima vai dar um puta de um sorriso e vai falar era isso que eu queria um feliz dia das mães pra você mãe pra você vó pra você que faz o papel de mãe e vamos fazer mais caridade gente porque o mundo já tá muito cheio de desgraça não adianta a gente ficar só culpando a política a gente também tem que fazer a parte da gente né então é isso acho que eu tô aproveitando a chuva e lavando a alma também obrigada pessoal por me ouvirem e um bom fim de tarde pra vocês